tudo bem amigos trazendo mais um vídeo e nesse vídeo eu ia contar com a participação de vocês amigos que eu tô numa um projeto aqui também de recuperar umas caixas vintage também tá são essas caixas aqui mas o interessante é que alguns componentes dela não está assim na no estado de conservação que a gente poderia falar está em ótimo estado ou bom estado eles estão assim um pouquinho um pouquinho aquém né do que nós normalmente nós gostaríamos só que o detalhe é que elas estão tocando muito bem na minha opinião tá depois vocês comentam se vocês puderem o que vocês acham também então como ela tem as telas muito bonitas por sinal eu fico na dúvida se vale a pena a gente é tentar fazer uma recuperação não é uma restauração desses componentes se eles estão tocando muito bem ou se seria melhor só recuperar o madeiramento da caixa e deixar esses componentes do jeito que eles estão e curtir o som original dessa caixa né é uma gradiente se eu não me não me engano tá então amigos eu tô aproveitando também para colocar uma música aí que é um hip hop né trazendo um pouquinho dessa cultura aqui no brasil e quando a letra contava bastante é um pouco do funk também né muitos dizem que é um pouco do funk e eu vou colocar essa música depois na versão cantada né e se vocês gostaram se inscrevam deixe seu like porque provavelmente vai dar problemas de direitos autorais né mas acho que sempre é gostoso curtir esse som aí é uma música que eu eu acabei achando ela por acaso e como eu gostei muito na época e tem tudo a ver com a época dessas caixas e a letra fala né que tempo bom que não volta mais que não volta nunca mais então vamos curtir um pouquinho e se vocês puderem dar opinião de vocês se acha que seria interessante arrumar esses detalhes mesmo que eles não apareçam por causa da grade e da tela ou se é melhor deixar assim e curtir o som que está muito bom na minha opinião o som está bem característico das vintages da época uma legítima uma legítima vintage e essa é a minha dúvida tá então vamos lá vou estar colocando agora a versão cantada né e se curtir se vocês gostarem participem aí e deixem seu like tá vou te abaixar aqui opa entrando uma propaganda aqui vamos lá então que saudade do meu tempo de criança quando eu ainda era pura esperança eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço eu achava engraçado tudo aquilo mas já respeitava o barulho do atabaque e não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca um toque caprichado o santo gosta então me preparava pra seguir o meu caminho protegido por meus ancestrais antigamente o samba rock assim como o hip hop era o nosso som a transa negra que enrolava as bolachas a portição do pedaço era o lacroatia eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura brasileira também sei que já pediu a besteira mas nunca me desliguei das minhas raízes estou sempre junto dos black que ainda existem e me lembro muito bem o sonho passinho matado eram mostrados por quem entende o assunto e lá estava o Nino Brown e Nelson Triunfo juntamente com a fanquicia que maravilha então amigos percebam não sei se vai ser captado pela câmera a definição dos médios dos agudos das vozes dos instrumentos tá eu acho uma ótima caixa uma excelente caixa vai estar à disposição de quem quiser adquiri-las mas eu fiquei nessa dúvida se vale a pena mexer com os os falantes ou com os componentes que estão tocando muito bem ou mantê-los dessa forma e só fazer um restauro das do madeiramento por exemplo tá então vamos lá colocando mais um pouco aí pra vocês e ainda tinha o toque dos originais fala torça mal rapaz saudosa maloca maloca querida faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida grandes festas no palmeiras como a shake show zimbabue e black mad eram company soul e nos 80 comecei a frequentar alguns bairros ouvia comentários de lugares clube da cidade e lembra e jorge top homens roller superstar jaba aquarinha sasquate como é bom lembrar agradeço a deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir vila sésamo numa década cheia de emoção o riguele entortando garfos na televisão dez anos de swing e magia que começou com o brasil sendo tricampeão que tempo bom O tempo foi passando, eu me adaptando Aprendendo novas gírias, me malandreando Observando a evolução radical de meus irmãos Percebi o direito que temos como cidadãos De dar importância à situação Protestando pra que achemos uma solução Por isso Black Power permanece vivo Só que de um jeito bem mais ofensivo Seja dançando break ou um DJ no scratch Mesmo fazendo grafite ou cantando rap Lembra do função que com gilete no bolso Eu tirava o couro do banco do busão Uma tremenda putição e fazia na calça a famosa pizza No centro da cidade as grandes galerias Essas cabeleireiros e lojas de disco Mantém a nossa tradição sempre viva Mudaram as músicas, mudaram as roupas Mas a juventude afro continua muito louca Falei do passado e é como se não fosse Porque eu vejo a mesma determinação Que tempo bom que não volta nunca mais Essa é a nossa homenagem a todos aqueles que fizeram parte ou curtiram Black Power Os Carlos, África São Paulo, Ademir Fórmula 1, Cascada, Secret Power, Mossa 1, Superson 2000, TransaFunk, Princesa Negra, Cashbox, Multitalia, Galote, Black News, Alcir, Black Power e a tanto jogo. Obrigado pela inspiração. Então é isso amigos, utilizei aqui também um receiver da Philips, o FR752, o equalizador Signus GR400, ok? Se gostaram, deixem seu likezinho para ajudar o canal, se aprovar o conteúdo se inscrevam e conto com vocês para darem a opinião sobre as caixas. E elas também podem estar sendo reservadas, é um projeto de resgatar as caixas vintage, porque em termos de qualidade e definição, eu acho que está para vir caixas assim tão boas com excelente custo-benefício, tá? Então é isso, muito obrigado, valeu amigos e até a próxima!